Efesun está agora frente a frente com a morte. Nekati, que já não tem nada a perder, coloca a faca na garganta de Efesun. Como aprendeu todos os segredos, é revelado um um. As únicas pessoas a quem Efesun pode pedir ajuda são Norã e Elias. Correram todo o tipo de riscos para que as suas mentiras não fossem expostas e Bahar não descobrisse a verdade. Bahar, por outro lado, está num profundo impasse após o seu beijo com Ates. É-lhe impossível esquecer o que aconteceu no passado e a dor que sofreu. Segundo ele, não há esperança de futuro com o fogo. A mansão dos Ataãs também está em grande tumulto. Fulia não suporta mais a proximidade de Meimete e Mirias-Rê e decide sair de casa. No entanto, a mãe de Fulia, Aitan, levanta-se contra eles para intervir nesta situação. Enquanto tudo isto acontece, Efesun está sozinho nas garras da morte. O telefonema que receberam destruiu Efesun, Norã e Elias. A possibilidade de Yusuf estar vivo aterroriza toda a gente. Não têm outra escolha senão abrir a sepultura no jardim para ver se isto é apenas um jogo feio. Mas os olhos de Sakina estão neles o tempo todo. Efesun começa a aterrorizar a mansão. Há sinais que mostram que por detrás de tudo está alguém por quem nunca esperou antes. Efesun está mesmo pronto para se livrar de Arda para sempre para resolver este problema. Os segredos são finalmente revelados e a misteriosa pessoa que roubou o ouro mostra a sua verdadeira face. Efesun é vítima de assédio. Quando Ba'ar, que tentava proteger o seu irmão, é também atacada, a situação reflete-se em atos e os acontecimentos começam a progredir para um fim terrível. A primavera está a lutar contra a morte. A possibilidade de o perder a bala profundamente a Efesun, apesar de tudo o que aconteceu entre eles. Um segredo que ela nunca pensou em revelar sai dos lábios de Efesun com remorso quando Ba'ar está no seu leito de morte. Entretanto, Há descorre pelos corredores do hospital em direção a Ba'ar. A Jere, que se considera responsável pelo que aconteceu a Ba'ar, está num estado miserável. Nurã acusa-a de ser uma má mãe e aumenta a sua dor. Mehmet Emir tenta acalmá-la e ficar com ela, mas esta situação provoca uma reação maior do que Fuli alguma vez demonstrou antes. Entretanto, Efesun e Nurã ainda sofrem por causa da pessoa misteriosa que roubou o ouro e lhes enviou mensagens ameaçadoras. Efesun Mehmet comprou o ouro com o dinheiro que recebeu do Emir e foi capturado por Ba'ar enquanto o enterrava no depósito de carvão com Nurã. A mãe e a filha, que de alguma forma conseguiram convencer Ba'ar, aguardam uma grande surpresa no dia seguinte. O ouro foi roubado. Efesun acusa Ba'ar de roubo. Ba'ar sai de casa arrasado. Na verdade, Nurã tem a certeza de que não foi Ba'ar quem roubou o ouro. Nurã suspeita primeiro de Gulser, mas o brinco que encontrou no depósito de carvão pertence a Sakine. Nurã e Efesun estão completamente confusos. Além disso, descobrem que Ba'ar está hospedado em casa de Esré. Quando Efesun vai a casa de Esré em Fornezim, fica chocada com o que vê. Ba'ar teme que Ates seja um assassino por vingança. No entanto, a realidade é completamente diferente. Enquanto Edib luta pela vida ou pela morte no hospital, Ates é também levado para interrogatório policial. Meymer Temir está dividido entre a tristeza pela mãe e o sentido de justiça. Efesun, por outro lado, está disposto a queimar todos os ataãs para se aproximar de Ates. Zangado porque Ba'ar duvida dele, Ates comete o erro da sua vida. Nada será igual entre Efesun Ba'ar e Ates a partir de agora. Ates conta à rapariga todos os seus segredos para acabar com as dúvidas de Ba'ar. Quando Ba'ar descobre que a família do homem que ama foi brutalmente assassinada, entra em pânico. Enquanto procura vingança, teme que algo aconteça a Ates. Apesar de tudo, ela confia o segredo de Ates a Meymer Temir, em quem confia. Quando Meymer Temir descobre que a sua família está envolvida num crime tão terrível, fica horrorizado e vai acertar contas com a mãe. Todos tomam uma atitude em relação a Edib. A família ataã está a ser desvendada passo a passo. Efesun desiste do assassino da sua família para apanhar Ates. Com medo do que vai acontecer, Ba'ar vai atrás deles, mas já é tarde demais. Entretanto, Nurã está em apuros com um convidado indesejado. Ba'ar e Ates estão agora noivos. Ba'ar, que estava hospedado em casa de Ates, regressa à casa a pedido de Nurã. Nurã parece concordar com o casamento. Na verdade, a sua intenção é atrapalhar os preparativos do casamento. Efesun entra novamente em ação para romper a relação entre Ba'ar e Ates. Aproxima-se de Ates usando Razã. Quando Ba'ar chega à casa de Ates, vê Efesun lá. Ba'ar confia em Ates, mas a decisão de Efesun é em vão. Mas Efesun não ficará satisfeito com isso e cooperará com Arda. Arda tenta também preparar uma armadilha, a Setil, que pensa ser amante do seu pai. Desta vez, Efesun coopera com Arda. Os seus interesses conflitam. Efesun fará tudo o que puder para separar Fahir e Ba'ar. Ba'ar escolhe entre a sua família e o seu amor. De agora em diante, ela ficará com Ates até se casar. Efesun perde a paciência perante este golpe. A luta que iniciou na mansão enfureça até Meimé Temir, que nutre um amor infinito pela filha. Incapaz de parar, Efesun vai à casa de Ates e tenta suicidar-se diante dos olhos de Ba'ar. Nurã está determinada a desperdiçar a felicidade de Ba'ar pela sua própria filha. Em primeiro lugar, ele age para trazer Ba'ar para casa. Entretanto, Efesun faz um jogo arriscado para conseguir Ates. Os resultados deste jogo vai mudar a vida de todos. A expropriação para inesperadamente no último momento. Efesun fica a saber por Setil que a pessoa influente nos bastidores é Aysin. Ele age para partilhar os seus trunfos com Rulia. A excitação de Nurã e Elias terminou e começou outra. Escreveu uma carta a Elias Ba'ar confessando tudo. Para todos eles, a mola é uma bomba cujo pino foi puxado. Enquanto Fulian seia por um filho, Meimé Temir lida com os problemas criados pela filha. Ba'ar e Ates reuniram-se apesar de todos os obstáculos. Efesun está determinada, tem de evitar que Ba'ar vá à empresa ver Ates. Não importa o que aconteça, este amor deve ser evitado. Ba'ar vê finalmente a verdadeira face de Efesun e jura afastar completamente a sua irmã da sua vida. Ao ver Ba'ar e Ates a aproximarem-se novamente, Efesun enlouquece ao ver que os seus planos não resultam. Por outro lado, Nurã procura novos planos para descartar o corpo no jardim. Ba'ar, que é expulso de casa por Efesun, vai para a favela e estraga todos os planos de Nurã. O amor entre Ba'ar e Ates, que se reencontraram, é agora suficientemente forte para resistir a tudo. Ba'ar não duvida do que Efesun disse. Tudo é óbvio, Ates está a traí-la com o irmão. A página Fire for Spring está encerrada. Ates não ouve nada do que ele diz. Ates sofre um acidente antes de poder falar com Ba'ar. Entra em coma. Nurã respira fundo, mas isso não vai durar muito tempo. A condição de Ates está a melhorar e ela vai sair do coma. Nurã não tem planos nesse sentido. A verdade será revelada muito em breve. O fogo é despedaçado. Desistiu da esperança no amor. Ele agora concentrar-se-á na sua vingança. Embora Efesun procure formas de escapar ao teste de ADN, não consegue escapar a Ates. Ele dá necessariamente um exemplo. Ele mudou irrevogavelmente o seu destino com as suas próprias mãos. Outra pessoa da mansão fica a saber da chantagem de Baisá. O segredo começou a espalhar-se. Rulli enlouquece ao descobrir que Efesun fez um teste de ADN mesmo tendo pago por isso. Monta uma armadilha para Efesun ficar ciente dos seus movimentos furtivos. A armadilha que Rulli armou Efesun também afetará Bahar e Ates e mudará o caminho do seu amor. Enquanto Ates procura vingança, não se apercebe do quanto uma boba há.